Olá, tudo bem com vocês? Gente, eu tô feliz por estar aqui com vocês. O próximo vídeo que eu vou estar fazendo vai ser com uma lista de nome de inscritos, inscritos, inscritos que estão no canal e é onde eu estarei citando cada nome dos inscritos e agradecendo a vocês por estarem fazendo parte do meu canal e ainda vou estar pedindo para outros inscritos estar se inscrevendo também no seu canal e retribuindo a você, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês e eu trouxe uma palavra de Deus para a tua vida eu trouxe uma palavra de Deus, eu acredito que vocês, pelos vídeos que eu já postei cantando tem alguns que eu tô trazendo a palavra também, vocês já perceberam que eu sou evangélico, né? Eu não nego isso para ninguém, eu sou evangélico, acredito, acredito na Bíblia, acredito na Bíblia acredito na palavra de Deus, acredito nas escrituras sagradas e acredito também que o ser humano ele tem seus princípios, né? E eu tenho os princípios, eu vivo de acordo com os princípios bíblicos de acordo com a palavra de Deus. E eu quero estar deixando a meditação para você uma meditação da parte de Deus, uma palavra de vida, uma palavra de ânimo, uma palavra de vigor para a tua vida, tá entendendo? Uma palavra de vigor para a tua vida que está no livro de Marcos 5 livro de Marcos 5 e se você tomar posse dessa palavra, nunca mais você vai ser a mesma pessoa você vai ser uma pessoa determinada e eu não queria me prolongar muito nessa mensagem não mas diz o seguinte, Marcos 5 e o versículo 35 que diz assim estando ele ainda falando chegaram alguns do principal da sinagoga a quem disseram, a tua filha está morta para quem enfadas mais o mestre e Jesus tendo ouvido estas palavras disse ao principal da sinagoga não temas crer somente, não temas crer somente vou te explicar, quem sabe essa palavra você já conhece já é uma palavra de cor e salteada, conhecida por você mas às vezes pouco meditada a Bíblia vai dizer que o principal da sinagoga um homem chamado Jairo para quem não sabe o que era sinagoga era tipo uma congregação, uma igreja filial tinha várias sinagogas, não tinha só uma e tanto o principal da sinagoga como Jesus também andava nas sinagogas ensinando a palavra, trazendo os mandamentos de Deus e a Bíblia vai dizer agora que esse principal da sinagoga chamado Jairo estava com a sua filha muito doente em casa uma coisa que a gente faz quando tem alguém doente a gente procura dar um remédio, dar um comprimido dar um xarope, fazer um chá e assim por diante ou seja, nós procuramos dar o nosso próprio jeito fazer da nossa própria maneira da nossa própria forma a gente sempre procura resolver o problema e quando a gente percebe que não estamos mais no controle o que é que nós fazemos? buscamos o médico e quando percebemos que o médico não dá jeito também nós recorremos à pessoa de Deus é verdade? nós recorremos à pessoa de Deus apesar que tem tanta gente que bate em várias portas para consultar, para fazer alguma coisa assim para aquela pessoa vir receber a cura ou o seu milagre, a graça que ela está precisando então Jairo, ele percorreu da sua casa até onde Jesus estava e pediu para que Jesus fosse lá na sua casa para orar pela sua filha para impor as mãos sobre a sua filha que estava muito doente e a Bíblia vai dizer agora que enquanto Jesus estava se dirigindo para a casa de Jairo uma mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue ela ouviu falar de Jesus ela ouviu falar que Jesus tinha o poder de entregar a cura, de fazer milagres foi quando ela determinou no coração dela que se tão somente ela tocasse que ela seria curada daquele mal observa bem que aquela mulher ouviu falar de Jesus é o que você está ouvindo agora eu não sei qual tipo de problema que você está passando mas você está ouvindo falar de Jesus você está ouvindo falar daquele que pode resolver o teu problema daquele que pode te ajudar daquele que te sustenta daquele que te anima daquele que te levanta e daquele que tem novidade de vida para você que é Jesus Cristo então quando ela ouviu falar de Jesus aquilo ali foi um combustível para ela por quê? aquela mulher já sofria 12 anos com fluxo de sangue há 12 anos com hemorragia há 12 anos com sangramento há 12 anos que ela estava padecendo se decepcionando por que se decepcionando? porque ela estava gastando tudo com os médicos e a Bíblia vai dizer que ela ia de mal a pior e ela gastou todos os seus bens ela se desfez de todos os seus bens e observa bem hoje, então acredito que aquela mulher não tinha amigos porque hoje infelizmente vivemos num mundo onde o ter vale mais do que o ser entendeu? o ter vale mais do que o ser então e isso é desde muito desde os primórdios desde antes que as pessoas valorizam a outra pelo fato dela ter e não dela ser ou ter caráter tá entendendo? então acredito que os amigos dela se distanciaram sua família se desfez com certeza a Bíblia não aprova isso mas eu acredito porque a Bíblia vai dizer que ela padeceu que ela perdeu todos os seus bens e não existe bem maior do que a nossa família do que a nossa casa não é verdade? e ela perdeu tudo indo de mal a pior ela viveu uma vida de frustração decepção de angústia depressão com certeza já estava flagelada cansada de buscar ajuda de bater em várias portas e só decepção e mentira para sua vida até o dia que ela escutou falar de Jesus Cristo e quando ela escutou falar de Jesus ela tomou atitude ela acreditou no que ela ouviu ela acreditou no que ela escutou e ela disse se tão somente eu tocar na roupa dele eu serei curada ou seja ela desafiou ela quer dizer se esse homem realmente tem poder até a roupa dele vai ter poder porque eu não vou tocar nele eu vou tocar na roupa e eu quero receber o meu milagre eu quero receber a minha vitória e ela agora teve que enfrentar a multidão como você já conhece a história ela enfrentou a multidão partiu para cima e conseguiu tocar em Jesus Jesus que estava se dirigindo para a casa de Jairo agora parou Jesus parou e Jesus disse alguém me tocou e eu só saio daqui depois que essa pessoa se apresentar aquela mulher não podia tocar em ninguém porque uma pessoa que sofreu hemorragia ou que estava no seu templo no seu ciclo menstrual ela não podia tocar em ninguém porque a pessoa que ela tocava ela era considerada pura e imunda e se ela tocasse alguém também a pessoa era imunda apesar que Jesus nunca que se tornaria imunda não é verdade? mas observa ela agora tipo que estava meio que desobediente às leis aos estatus aquela cultura que ela estava vivendo de não poder sair do seu lugar onde ela se encontrava pelo fato de estar com aquele ciclo menstrual que não parava daquela hemorragia daquele sangramento mas ela tinha um objetivo ela queria a cura ela queria o milagre ela queria a vitória ela queria partir para cima e ela correu atrás porque quem quer corre atrás está entendendo? quem quer não fica esperando de mão beijada cair do céu quem quer corre atrás e ela correu atrás aí a Bíblia vai dizer que ela se apresentou Jesus disse e Jairo está esperando Jairo foi quem chamou primeiro mas Jesus disse alguém me tocou porque de mim eu senti poder de cura saindo para curar em alguém aqui e aí aquela mulher se apresentou a Bíblia vai dizer que ela se aproximou dele temendo e tremendo temendo por causa da represária que ela podia sofrer e temendo pelo respeito tremendo pela represária e temendo pelo respeito reverenciando a pessoa de Jesus Cristo como filho de Deus porque a Bíblia vai dizer que no momento que ela tocou ela sentiu o poder de cura ela sentiu na mesma hora a hemorragia cessar está entendendo? então o que acontece ela se apresentou e contou tudo o que lhe havia acontecido que há 12 anos estava sofrendo com hemorragia que há 12 anos estava padecendo e quando ouviu falar de Jesus olha o segredo a Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 1 versículo 3 que bem-aventurados são aqueles que leem os que leem os que ouvem e os que guardam a palavra os que leem os que ouvem e os que guardam a palavra de Deus não adianta você ouvir e não guardar ela guardou ela acreditou e quando a gente acredita a gente age a nossa fé quando a gente acredita a gente parte para cima não eu não aceito meu relacionamento do jeito que está eu não aceito perder minha família eu não aceito ver a minha vida amarrada eu vou atrás de Jesus eu vou buscar Jesus eu escutei falar que ele tem o poder que ele tem a solução para a minha vida eu vou correr atrás de Jesus foi o que aquela mulher fez entendeu? e aí ela contou tudo aí de repente quando ela está contando ainda para Jesus o que havia acontecido chegou agora alguns dos principais do principal da sinagoga do Jairo e disse não incomoda mais Jesus não porque a tua filha acabou de morrer a tua filha está morta e Jesus acabou de despedir a mulher do fluxo de sangue dizendo vai em paz a tua fé te salvou aí Jesus ouvindo aquilo que disseram para Jairo ele disse Jairo não temas não tenha medo creia somente não tenha medo Jairo porque nada se perdeu creia somente quem sabe Jairo começou a chorar na hora ficou entristecido abatido depois que ouviu que a sua filha estava morta porque dava tempo de Jesus chegar mas agora essa mulher tocou em Jesus e Jesus teve que parar para testemunhar todos ver o milagre que havia acontecido está entendendo? observa comigo que agora Jairo se dirigiu para casa e levou Jesus na casa dele a Bíblia vai dizer que na casa de Jairo estava muita gente chorando lamentando pela morte da sua filha aí Jesus chegou e disse ela não está morta ela só está dormindo e quem estava na casa começou a zombar começou a rir Jesus disse coloca todo mundo para fora porque só tem gente incrédula aqui eles não acreditaram o que Jesus disse sabe o que eu percebo pela palavra de Deus? que às vezes para o milagre acontecer na minha vida e na tua vida é necessário alguém sair da nossa vida às vezes é necessário o incrédulo sair do teu caminho da tua vida da tua casa do teu coração entendeu? tem coisa que Jesus já está até querendo operar o milagre mas tem incredulidade no meio tem gente que está zombando da tua fé que está zombando do Deus que pode mudar a tua vida e a tua história então faz igual Jesus tira é necessário às vezes tirar o impedimento o empecilho pessoas que estão te cercando mas que na verdade estão sugando a tua fé o teu ânimo e tem que ser tirado da tua vida levanta a tua cabeça para de ficar olhando para as palavras negativas para palavras contrárias entendeu? só para impedimento ah, porque disseram isso falaram isso fizeram uma culpa para mim e não sei o que Deus é maior entendeu? a Bíblia vai dizer no livro de Isaías 54 e 17 que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará não vai prosperar e a língua que se levantar em juízo contra ti tu a condenará ou seja não vale encantamento contra você não vale adivinhação não vale magia não vale nada porque Deus é contigo para te guardar para te dar o livramento para te proteger para te socorrer e para mudar toda a situação da tua vida tem um louvor da cantora Flor de Lis que fala assim quem impedirá o agir de Deus eu vou dar a volta por cima ele cumpre o que prometeu eu vou dar a volta por cima e o que passou passou chega de chorar eu vou dar a volta por cima tudo o que eu vivi foi uma lição eu vou dar a volta por cima então o que passou passou só foi uma lição o que você viveu foi uma lição para a tua vida tá fica com essa palavra compartilha esse vídeo porque tem gente precisando escutar essa palavra de ânimo essa palavra de vida aprenda com a palavra de Deus a determinar tá entendendo quando eu leio de Gênesis Apocalipse eu encontro que todos aqueles que receberam a vitória foi porque perseveraram foi porque tiveram atitude foi porque partiram pra cima foi porque romperam a multidão romperam os obstáculos e Jesus te convida hoje pra romper os obstáculos romper a incredulidade romper a moleza a lerdeza romper o desânimo romper tudo isso aí que tá tentando te parar porque o teu alvo é Jesus o teu objetivo é Jesus a tua fé tem que estar em Jesus para de olhar pra irmã que não tá te dando a paz de Senhor que não tá falando contigo deixa esse povo na mão de Deus e aprenda uma coisa que quem tá falando de você que quem tá te julgando fofoqueira fofoqueira só coopera pro teu ministério crescer mais ainda pra tua vida crescer lembra de um José foi vendido pelos irmãos foi caluniado pela mulher de Potifar e assim por diante mas ele ficou na posição de Deus todo levante que José passou só cooperou pra ele se tornar o que ele sonhava só cooperou pra ele alcançar o sonho de Deus e José acabou de escravo e prisioneiro acabou se tornando o governador do Egito ou seja a terra ela gira dá várias voltas entendeu o tempo pertence a Deus e se é o tempo de chorar chore mais um pouco se é o tempo de orar ore mais um pouco se é um tempo de jijuar vai jijuando mais um pouco entendeu porque o tempo da vitória a Bíblia também vai dizer que o tempo de cantar chega então o tempo de cantar na tua vida vai chegar deixa o teu like não esquece de deixar o teu like se inscreve no canal também que você vai estar ajudando muito na divulgação do canal que Deus abençoe a vida de vocês fiquem na paz do Senhor Jesus Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe